E aqui eu quero reforçar a ideia de que a religiosidade, quando ela é utilizada para que as pessoas aceitem a sua condição e não resistam à exploração, ela é abominável, segundo esses textos, tá bom? E outra questão, como que nós vamos saber se nós estamos imitando esse tipo de ação abominável? Veja, muitas pessoas, não a maioria, mas muitas pessoas buscam a religião para dar sentido à sua vida, para suas questões existenciais. Vamos ser honestos, só busca atender questões existenciais, só busca o sentido da vida quem não está passando fome, só busca respostas para as questões existenciais quem não está morrendo de frio na rua. Porque quem está passando necessidade não busca religião para isso. E por isso as religiões, principalmente os monoteísmos, eles não dão conta, porque quando as pessoas estão passando necessidade, um culto exclusivo, um culto que só aceita de uma forma única a coisa acontecer, ela não atende necessidade alguma. As pessoas vão buscar aquilo que resolve a situação na hora, se estão me dando uma cesta básica ali, eu vou ali, não interessa o que eles estão pregando. Porque a pessoa precisa comer, porque a pessoa precisa se esquentar no frio. A sua religiosidade não serve para nada, o seu Deus não significa nada para quem está morrendo. Que a grande questão de Amoz é essa. Aqui, pode... Já vê, já... No texto, o personagem Javé do texto de Amoz diz, olha, vocês nem faziam isso, nem me ofereciam essas coisas antes. Por que agora estou inventando moda? Olha, olhem a estrutura religiosa que vocês têm e para que ela está resolvendo na vida daqueles que estão morrendo. Só está mantendo o sistema, só está mantendo as pessoas nos seus devidos lugares, os peões nas suas devidas casas. Obrigado. 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 Obrigado.